Quando você chegou ali, naquele momento, fazendo campanha, na telinha direto, garoto propaganda de marca grande, tocando no rádio, a turma mais roots, assim, o fã-clube, ficou meio bolado? Falar, pô... Cara, tu joguinho tem aquela frase clássica que o sucesso é uma ofensa pessoal, né, no Brasil. Muito. A procura da batida perfeita, cara, ela me trouxe problema pra caramba. O sucesso foi foda ali, tá ligado? Vendido, não sei o que lá... Não rolou, ah, sell out, sell out. Exatamente, é... Como que você lidou com isso? Quando você deixa de ser contra a cultura? Um contra a cultura grande ali, né, pulsante, pra virar um ícone pop, digamos assim. Ah, cara, eu me diverti, né, cara, porque eu vim com o pesadelo do pop, no samba eu represento o hip hop, eu me diverti com isso, e... Mas as críticas, esse, ah, tá se vendendo, mexeu contigo, ou você tinha a convicção que você não tava se vendendo? Porque você não tava se vendendo, na verdade, né? Teve uma coisa...